Olá, vem cá, você está atento e preparado para agarrar as oportunidades que a vida lhe apresenta? Meu nome é Henrique de Souza Medeiros, eu sou mestre e doutor em física de plasmas pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica, sou professor universitário, pesquisador e nos últimos dois anos me descobri também empreendedor, empreendedorismo e resiliência, no dicionário duas palavras com significados bastante diferentes, mas na vida real, na vida real são praticamente sinônimos, na minha vida fui apresentado primeiro a resiliência, estudei sempre escola pública e quando chegou aquele momento de ir para a universidade, bom, a universidade pública ainda era também a minha única opção devido às condições financeiras familiares, mas era algo que eu queria muito e eu consegui, entrei, pensei, legal, passei, mas aos poucos eu fui descobrindo que entrar não era o mais difícil, o mais difícil era sair, me formar, mas depois deu tudo certo, depois de muita ralação, me formei, concluí, sem pegar nenhum exame, bom, mas eu queria mais e foi aí que eu me deparei com a oportunidade que começaria a mudar a minha vida, eu fui aceito para fazer mestrado no ITA, em São José dos Campos, lá em São Paulo, uma das melhores e mais concorridas escolas de engenharia do país, o desafio era gigante, mas eu disse sim, afinal de contas, uma oportunidade dessa não aparece sempre, bom, finalizei o mestrado e já comecei o meu doutorado e foi aí que apareceu mais uma vez a tal da oportunidade de fazer parte do doutorado no Canadá, em Montreal, na região francesa do país, bom, mas tinha um probleminha, era obrigatório saber falar francês e eu não sabia uma palavra sequer, aí eu parei, respirei, pensei, entendi que aquela seria também uma ótima oportunidade, além é claro da especialização, de aprender um novo idioma, então eu decidi encarar, fui em frente e durante três meses insanos, eu adicionei as atividades do dia a dia já, também estudar francês e hoje, je suis très reconnaissant de cette décision, eu sou muito grato por essa decisão, voltei para o Brasil, terminei meu doutorado e eis que surge mais uma vez, adivinha quem? A tal da oportunidade, agora de trabalhar na Católica de Santa Catarina como professor dos cursos de engenharia e é claro que eu disse sim, eu estava de volta à terrinha, a bela e Santa Catarina e aqui começa a minha história em Jaraguá do Sul, essa cidade de paisagens lindíssimas, de gente bonita, educada, daquele chope gelado, mas também de muita oportunidade. Bom, agora chegamos na parte da história que me fez ser escolhido para estar aqui hoje com vocês e que me fez refletir que não basta estar preparado, é preciso estar atento, saber reconhecer quando uma oportunidade aparece, porque ela não tem data e hora para acontecer não, ela simplesmente acontece. E foi assim que eu comecei a minha jornada empreendedora e com uma matéria-prima nada convencional, bactérias. Você não ouviu errado não, bactérias. Bom, antes de te explicar do que se trata, deixa eu te contar um pouquinho como que eu entrei nessa. Foi na universidade em que eu dou aula, no segundo semestre de 2019, numa conversa de corredor com uma professora, uma colega que trabalha comigo. Ela me mostrou um material que uma aluna tinha trazido em uma das disciplinas. Eu peguei aquele material na mão, senti a textura, comecei a puxar, puxei mais forte, puxei com toda a minha força e, para o meu espanto, eu não conseguia arrebentar. Eu falei, uau, nossa, que material é esse? Bem, ali eu conheci a celulose bacteriana. Só para vocês entenderem um pouquinho, a celulose bacteriana é um composto orgânico polimérico, é um material já bastante conhecido na literatura e também no meio acadêmico. Bom, ela é sintetizada após o processo de fermentação. A celulose bacteriana também é apontada como uma alternativa de substituição para diversos materiais, como o couro animal, laminados sintéticos. Ela pode ser utilizada também em humanos para tratamento de queimados. Isso porque ela apresenta excelentes características físicas mecânicas, como elevada resistência à tração e à abrasão, também por apresentar proteção UVA e UVB, e por ser biocompatível. Bom, o seu processo de biofabricação consiste basicamente num processo de cultivo de uma solução com a presença de uma cultura simbiótica entre bactérias e leveduras, mas também juntamente com carboidratos, que são os açúcares, e de nutrientes, que são os chás. Bom, esse processo de biofabricação, de produção da celulose bacteriana, forma, durante o processo de fermentação desse chá, um biofilme, uma lâmina na interface entre ar e líquido. E isso dá origem, então, à chamada celulose bacteriana. Bom, gente, o que eu acabei de descrever aqui, basicamente, é parte do processo de fabricação da kombucha. Sabe aquela bebida probiótica, que tenho certeza que muitos de vocês aqui já experimentaram, ou que tomam no dia a dia? Pois, então, a celulose bacteriana é um subproduto do processo de fabricação da kombucha. É claro que, para a utilização em outros setores, são necessários ajustes nos parâmetros do processo e também adicionar alguns processos. Bom, a celulose bacteriana, esse biofilme, ele tem uma vasta gama de aplicações, que vão desde a medicina, pode ser utilizada também para a fabricação de curativos biotecnológicos, também como ingrediente na indústria alimentícia, ou também pode ser utilizado na indústria têxtil. Bom, para que seja aplicado na indústria têxtil, são necessários alguns processos adicionais, como, por exemplo, processos de secagem e de beneficiamento. E é nesse último processo de beneficiamento é que são garantidas algumas características necessárias para a aplicação desse material como um material para a indústria têxtil. Bom, esse material produzido e feito o beneficiamento dele depois vai para o acabamento, onde são conferidas a ele características como boa maleabilidade, texturização, e também ele se torna um material bastante agradável ao toque. Bom, isso resulta num material, num biotecido, com características e aspectos visuais de textura e também de resistência muito semelhante à do couro animal. Só que, tanto que, em alguns países, ele é chamado de couro vegano. Mas, aqui no Brasil, nós temos uma lei chamada Lei do Couro que proíbe o uso da palavra couro para qualquer material que não seja produzido exclusivamente de pele animal. Por isso, nós chamamos ele de biotecido. Bom, eu sempre tive em mim uma certa inquietação, um inconformismo em como a indústria e o meio ambiente se relacionam, principalmente quanto à geração de resíduos. Então, eu comecei a pensar que tem um material tão interessante, como que é possível aplicar esse material em algum setor em que ele tem um alto valor agregado e que, ao mesmo tempo, seja possível ser parte da solução na geração de resíduos e que possa impactar milhares de pessoas direta e indiretamente. A resposta para essa pergunta foi a indústria da moda. O setor que compõe a base dessa indústria é responsável por um grande volume de resíduos poluentes, elevada, pegada de carbono e também hídrica. Mas também é um setor responsável por ditar tendências e estilos de vida. ou seja, a moda é capaz de mudar pensamentos, a moda é capaz de mudar o mundo, utilizando materiais tão bons quanto aqueles materiais já tradicionais, só que com muito menos impacto ambiental, de fonte renovável e livre de crueldade animal. Bem, esse inconformismo, juntamente com todo o preparo que tive, me levou a inovar, a empreender. E foi assim que juntamente com as minhas duas sócias, a Cristiane e a Morgana, a minha esposa e cunhada, respectivamente, que nós fundamos em 12 de janeiro de 2021 a nossa empresa. Bem, de lá para cá já se passaram quase dois anos, tivemos muito desenvolvimento e aprimoramento no material e muito cabelos brancos depois também, mas nós temos colhido já bons frutos. Diversas empresas do setor calçadistas e de acessórios, nacional e internacional, estão ansiosas para lançar o produto. E este ano, nós participamos do São Paulo Fashion Week, simplesmente a maior vitrine da moda da América Latina, compondo a coleção do estilista goiano de moda inclusiva e responsável, o Theo Alexandre, com a coleção Jardins de Poteiro, a batalha está só começando. Tem muito chão pela frente ainda, muita cultura, muito preconceito para mudar. Quando eu comecei lá atrás, eu sabia que não ia ser fácil, eu só não imaginava que ia ser tão difícil assim. Mas sabe de uma coisa? A gente aprende que ser empreendedor é você saltar de um avião e fabricar o paraquedas durante a queda. A gente aprende também que quando se tem um propósito, o sabor da vitória é inesquecível. O que fizemos até aqui mostra que é possível, sim, inovar com responsabilidade social e ambiental. Mostra que é possível mudar pensamentos. mostra que é possível que uma ideia se transforme em um negócio e que esse negócio se transforme em um ideal. Ainda que com bactérias, mas bactérias do bem, bactérias que fazem bem para mim, para vocês e para as nossas futuras gerações. Bom, essa é a minha história. E agora, a meta é tornar acessível a transformação sustentável que o mundo precisa, transformando o que as pessoas entendem por tecido. E aí, você está atento e preparado para não deixar a oportunidade da sua vida escapar? Eu estava. Obrigado. Obrigado.